A Maria tem casas e salas de aluguel e veio resolver dívida que nem é dela. Tem uma lá que está estrondosa. Vamos ver o que eu faço. Está até vazia, até tirou o povo que não está pagando nada. Além da negociação de dívidas, por aqui são atendidos outros tipos de serviços também. O problema de análise, fez feita uma análise, não veio a conta, mas ele está fazendo a conta agora. Vai conseguir resolver? Vai, vai, vai sim. Os quatro guichês de atendimento são instalados no estacionamento do shopping da rodoviária de Goiânia. O atendimento vai das nove da manhã às cinco horas da tarde, de segunda a sábado. É bom que eu pôs um posto bem pertinho da minha casa, é fácil para eu vir aqui. Fica fácil o acesso, evita a gente estar indo nas unidades, quer dizer, bem movimentado. Eu estava passando aqui, tinha que resolver esse problema e já entrei. No estande de negociação da Enel também tem uma maquete de geladeira. É que o eletrodoméstico pode estar sendo o responsável por aumentar, e muito, o consumo total no final do mês. Não colocar a geladeira muito próximo da parede, um pouco mais distante do fogão. Conferir sempre a borracha da geladeira, que é um item que gera um aumento do consumo de energia. Não obstruir a saída de ar das geladeiras. Sempre que for abrir a geladeira, pensar que produto ou que item eu preciso pegar para evitar várias vezes a abertura. Porque nesse momento em que a temperatura ainda está muito alta aqui no nosso estado, a troca de calor exige mais da geladeira. E a partir desta sexta-feira, a conta de energia elétrica vai ficar mais cara? É isso mesmo. Em relação ao mês passado, o consumidor vai sentir um aumento para a conta deste mês de pouco mais de 16%. Mas se formos analisar em relação à conta de outubro do ano passado para a deste ano, o aumento vai chegar à marca assustadora de 40%. Essa energia que chega aos clientes aqui em Goiás, ela é gerada em uma geradora. Nós temos agora um grave período de seca, na escassez hídrica. Então, o custo de geração dessa energia aumentou. Consequentemente, o produto de energia elétrica está mais caro. Então, a grande maioria desse reajuste é para pagar esse maior custo da energia que nós temos agora. O reajuste de 16,45% para a energia elétrica de Goiás foi a terceira maior taxa do país. Foi aprovada pela Anel e vem depois de três aumentos desde junho, quando por causa da crise hídrica, houve uma mudança da bandeira tarifária. É muito importante que esse cliente, então, adote medidas de economia para não assustar tanto quando receber as suas faturas de energia. É inflação, né? Inflação está aí. E o bolso está sentindo. O bolso está sentindo. O bolso está sentindo.